E você, está procurando emprego? Tomara que agora tenha uma vaga para você. Centropel oferece vagas para pintor de parede, soldador, serralheiro, serviços braçais. Ligue nestes números 981345838992430101. Na Pivô tem oportunidades para assistentes de compra de logística, engenheiro eletricista, estoquista, vendedor externo, vendedor interno. Mande seu currículo para rh.pivô.com.br ou faça o cadastro neste site. pivô.com.br barra trabalho tracinho conosco. Na Carpal Tratores tem vagas para Rio Verde, para auxiliar de escritório e auxiliar de mecânico. Mande o currículo para rh.carpal.com.br com o nome da vaga no assunto. CEE oferece vagas de estágio em administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas. Os interessados devem fazer o cadastro no site. CEE.org.br ou acessar o Banco de Vagas. Mais informações também por este número, 3003-2433 ou no nosso site tvsd.com.br.